Quem? Alô! Alô, amantes do rolê brasileiro! Alô, Palmeirópolis e região! A Prefeitura Municipal de Palmeirópolis, Câmara de Vereadores e todos os servidores convida a população de Palmeirópolis para as festividades do trigésimo segundo aniversário de Palmeirópolis! Vai começar! Do dia treze a dezessete de junho Palmeirópolis vai balançar! Dia treze, fubá e fubazim, Maria Cantora, Raulene, Bruno e Leandro! Dia catorze, abertura do Rodeio Profissional e Show com a Banda Brotos! Ai, eu não quero nem saber! Só sei que esse é o meu jeito de dançar! Dia quinze, Rodeio e Show com Cristiano e Capela! Dia dezesseis, Paquejada, Rodeio e Mega Show com Tino e Gêno! Dia dezesseis, Paquejada, final do Rodeio e Show com Juliano e Sandro, devonis do declaro, realização, câmara de vereadores, Prefeitura Municipal de Palmeirópolis, o futuro se faz agora! A narração é minha, dia da Hidro Parreira! Segura, pia! Bora de Maria! new tu tu tu